diminuir a vantagem para 3 a 2 daí o jogo sempre jogado, o Lambari sempre pescado e a gente sempre contando tudo de primeira para você quem pegou a bola, o Vilso, a responsabilidade é dele, camisa 9 que sofreu o primeiro pênalti o João, o Matheus bateu e fez e agora, aos 16 minutos, pode voltar para o jogo a equipe do CSA vai para a batida, hein? Vilso, camiseta de número 9 ABN, amarelo ali para o atleta da equipe do Delfino Guedes se eu não tiver enganado, o Nena já já a gente confirma, Lucas Macaco está expulso com um jogador a menos a equipe do Delfino vai para a batida o Vilso, camiseta de número 9 o goleiro Du no centro do gol Roberto Oliveira autoriza, Vilso correu lentamente bateu, o goleiro pegou! o Vilso tremeu diante do goleiro Du que virou gigante e epitou o segundo saiu no tempo certo, foi buscar um pênalti difícil, pênalti alto olha, brilhando o goleirão Du, meu caro Ailton Oliveira é, pênalti alto, mas o jogador foi com tanta marra, com tanta mala que acabou jogando nas mãos do goleiro bela defesa praticada pelo Du, aí nessa cobrança de pênalti é do jogador Vilso, camiseta 9, que era um dos menores jogadores nas poucas oportunidades que o CACA conseguia criar então, com essa oportunidade